Estamos nesse momento no gabinete do delegado plantonista desse final de semana, o delegado Alexandre Sermude. O canal repórter Romário Alves Bacabal vem em busca de informações a respeito que um pai teria sido denunciado pela própria esposa dele da situação do filho, né? Delegado, quais foram os procedimentos feitos pela manhã do último sábado, uma mulher teria chamado a polícia militar relatando que o esposo dela teria abusado da filha? Foi isso, doutor, a informação que chegou? Foi, exato. Esse indivíduo veio conduzido aqui com essa suspeita de ter abusado da própria filha. Primeiramente a gente conversou com a mãe, ela falou que inclusive a adolescente estaria com um corte na região genital. Então a gente encaminhou primeiramente essa criança, que é uma criança de dois anos, ela foi encaminhada para fazer o exame de corpo de delito aqui, ela foi atendida por um ginecologista, um médico especialista, e esse exame não constatou nenhuma lesão, não constatou nenhum sinal de violência sexual. Então a gente pegou esse exame, fizemos a oitiva dessa mãe, e o relato dela é que ela teria percebido que a criança teria mudado o comportamento com o pai, e ela falou que no dia anterior teria visto o pai secando a criança, que deu banho na criança, secando a criança, que era uma coisa já normal. E segundo ela, ela falou que esse pai teria utilizado a toalha para secar o órgão genital da criança, e segundo ela, ela achou que ele ficou demorando muito secando o órgão genital da criança. Só que a gente percebe que essa atitude é uma atitude comum de uma pessoa que deseja cometer o abuso, utilizar uma toalha para secar um órgão genital de uma criança. A gente sabe que geralmente quando a pessoa quer cometer um ato, ela toca diretamente com a mão e faz outros tipos de procedimentos. Então, diante disso, a gente ouviu também o conduzido, ele negou o fato, ele falou realmente que deu banho na criança, como era normal, auxiliou a secar a criança, como é feito tudo normal. Então, diante disso, a gente sempre tendo uma cautela, a gente fez a oitiva dele, fez o pedido para o juiz para fazer a oitiva dessa criança, porque essa criança não pode ser ouvida aqui na série da delegacia. Então, a gente fez um pedido para que ela seja ouvida como psicólogo, como determina a lei. E a gente fez a oitiva dele, pediu algumas medidas protetivas, de afastamento, para preservar tanto a mulher e a criança, até que o fato seja corretamente esclarecido, principalmente a oitiva dessa criança. E qual a ideia da criança, doutor? Ela tem dois anos de idade. Dois anos. E ele foi colocado na liberdade? Foi. Foi colocado diante de poucos elementos que a gente tinha. A gente entendeu que os elementos não eram suficientes para a lavratura de um auto de prisão em flagrante, tendo em vista esses elementos que eu já informei. O exame deu negativo e essa conduta relatada por ela de ter utilizado uma toalha para secar o órgão genital da profilha. Delegado, pode existir uma possibilidade de o casal ter brigado e ela tentar cometer essa injustiça com ele? A gente ainda vai... tudo isso vai ser investigado, vai ser apurado. Como é uma situação, um crime grave, a gente sempre age com bastante cautela, porque a gente sabe que qualquer imputação a uma pessoa dessa natureza pode gerar consequências irreparáveis, até mesmo se a pessoa for absolvida futuramente. Então, a gente, com esses poucos elementos que a gente tinha aqui, a gente preferiu só pedir essas medidas de início e fazer a oitiva dessa criança, que vai ser fundamental para a gente ter a realidade dos fatos. Doutor, a informação é que o homem não é o pai biológico da criança, procede? Não sei essa informação, não sei se ele é o pai biológico ou não, eu acredito que seja. Seja, né? Ah, então tem a medida protetiva, os dois não podem estar mais na mesma residência, né? É, exato. Ele se afastou, ele tem endereço fixo, é servidor federal, e agora vai ser investigado, essa decisão doitiva da criança já foi concedida, ela vai ser submetida à suitiva através de psicólogos, e aí a investigação vai continuar para a gente esclarecer o fato. Doutor, desse ano todo de polícia civil que o senhor tem, fazendo um excelente trabalho na cidade, de olho d'água das funilhas, você já tinha se deparado com uma situação como essa? É, essa situação de estupro de vulnerável, infelizmente, a gente vê aqui no interior do Maranhão. A gente percebe alguns casos ainda, ocorrendo nesse sentido, e principalmente também assim, envolvendo crianças, a gente já se deparou com essa situação, infelizmente. Mas desse caso, em detalhes, conforme a própria esposa queria relatar para a polícia civil, acusando o próprio marido só por conta que ele teria limpado lá, as partículas cercadas da sua filha, uma situação que, caso que a gente vê pouco, né? É, exato. O relato dela, ela não relata que a criança não chegou a falar para ela que teria sido abusada, a criança não tinha nenhum sinal, o exame foi detectado um sinal de violência, e ela relatou apenas essa conduta, porque ela achou estranho o fato de ele estar secando com uma toalha a região genital dela e teria demorado. E esses elementos a gente entendeu ser insuficiente para fazer um auto de prisão em flagrante, como eu disse, não é uma atitude normal de uma pessoa que quer abusar de alguém, utilizar de um anteparo, uma toalha, para tocar na região genital. Tá ligado? Por isso, é um caso que deve agir muito com cautela, né? Para não cometer nenhuma injustiça. E é isso que a polícia civil está fazendo a respeito dessa situação. Exato. Se a gente tivesse elementos maiores, com certeza ele seria autuado. Mas diante desses elementos que eu já falei, a gente entendeu não ser suficiente para lavrar essa auto de prisão em flagrante, já que não tinha indício da materialidade ainda comprovado, e a gente entendeu que o mais importante é fazer a oitiva dessa criança. Então, imediatamente a gente pediu para que seja feita essa oitiva nos ditames da lei, o juiz já concedeu, e a gente fez o pedido de medida protetiva para resguardar tanto a integridade da criança como a integridade da mãe, até que tudo seja esclarecido.